Quer entender como o atletismo paralímpico funciona? Vem que a gente te explica! Primeiro, é importante saber que podem competir na modalidade pessoas com deficiências físicas, visuais, e intelectuais. E que as provas podem ser disputadas no campo na pista ou na rua. Outra questão importante, os atletas são divididos em classes de acordo com a deficiência. Tudo isso para tornar as disputas mais justas. Agora, vem entender as letras e os números das classes. T igual a track, prova de pista. F é field. Prova de campo 11, 12, 13 Deficientes visuais Quando eu comecei, eu estava perdendo a visão, então eu fui classificado como F12. E com o passar do tempo, como minha visão foi perdendo, até chegar ao ponto que eu tenho hoje, aí eu me tornei F11. 20 Deficientes intelectuais O T20 é para deficiente intelectual. Alguns têm dificuldade na escola, alguns têm dificuldade de andar na cidade. Tem Marila, já me perdi também. Fui andar no busão para treinar, peguei o busão errado e parei do outro lado da cidade. É uma paralisia que pode ser só no braço, só na perna, ou uma emparesia, que é a mais leve de todas. No meu caso, eu tenho uma emparesia causada por um AVC, braço e perna. Beiro uma 37, mas como é a mais leve, estou na 38. 40 e 41, baixa estatura. 42 a 47, amputados de membros inferiores ou superiores. Sou Ior, sou do nascimento, sou da categoria T46, que é para atletas lesionados ou amputados de dois membros superiores. 51 a 57, cadeirantes, óleo e lesão medular e amputação. A T53 seria o meu caso, que são atletas com os ombros muito preservados, que têm problema de coluna, escoliose. Não quer dizer que tem que ser um lesado medular, mas também o cara que tem uma polio, tem uma escoliose muito forte nas costas, é voltado para a T53. E aí, alguma dúvida? É só perguntar nos comentários. T53. 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 T53.